Música Muita controvérsia existe sobre os educativos, sobre fazê-los ou não fazê-los, se é interessante fazer os educativos ou não fazer os educativos, por que fazer os educativos e tudo mais. Tem pesquisa científica que comprova que o cara foi lá, fez educativos durante tanto tempo, um período, e depois não se comprovou melhora nenhuma no VO2 dele nem na performance dele. Beleza, esse é um ponto bem bacana para a gente destacar sobre o educativo, porque realmente, se você faz um educativo sem estar educando nada, sem você ter a consciência, o objetivo, e melhor dizendo, como é que é o nome de 2018, a palavrinha de 2018? Propósito? Se você faz sem um propósito o seu exercício, a sua atividade, sem a consciência do que, e para que você está fazendo aquilo, dificilmente você vai conectar esse exercício com o porquê, e o porquê, para que você está fazendo ele. Então, o educativo tem, no seu começo, esse ponto. Se você não sabe para que está executando aquele movimento, você não sabe para que está fazendo aquele movimento, qual educativo é mais interessante para você estar realizando, acaba que vira um aquecimento. Um aquecimento, então, ao invés de você ficar lá repetindo o skip, levantando o joelho, levantando o pezinho, abrindo e fechando a perna, é mais fácil você simplesmente correr no ritmo mais leve, e depois você vai lá e executa o movimento, né? Você vai lá e vai para a corrida mesmo, continua ali. Mas o educativo, com um propósito, com um sentido, ele tem muito mais a questão de você conseguir dar um novo padrão de movimento, ou então, melhorar o seu padrão de movimento. O que seria o padrão de movimento? Seria aquela questão das conexões neurais do seu corpo, do seu cérebro, conversar com o seu corpo, e o seu corpo executar o que o seu cérebro está pensando. Você fala, pô, eu quero flexionar meu joelho dessa forma, eu quero me movimentar dessa forma. Então, pouco a pouco, passo a passo, os exercícios educativos, ele tem esse sentido, de você treinar cada ponto do seu corpo, cada sentido, para que o seu corpo, para que o seu músculo, tenha a resposta que você gostaria que ele tivesse. Você exige, eu quero fazer um movimento assim, eu quero entrar com o pé assim, e ele vai conseguir fazer isso. Por quê? Com o treinamento dos educativos, você vai repetindo movimentos, e dessa maneira que você vai repetindo movimentos, você vai, de uma certa forma, aproximando as suas conexões, a sua sinapse nervosa, para aquele músculo, para acionamento muscular, para que você faça aquele movimento específico que você quer fazer, de uma maneira mais eficiente, mais rápida. Quanto mais acostumado, quanto mais habituado você está em executar um movimento, mais próximo, mais fácil, fica a sua sinapse de fazer a conexão, de passar, de fazer a transmissão nervosa, né? Aquele negócio que você nem pensa e já está fazendo. Justamente que você não precisa nem fazer força com a sua sinapse, para aproximar ela e fazer a conexão, passar, para transmitir a informação. Beleza? Então, você repetindo, repetindo, repetindo aquele movimento, fica muito mais fácil de você automatizar isso. E você tendo a consciência do porquê executar esse movimento, você tornando tudo muito mais claro e com sentido para você fazer. Aí, você vai fazer um skip, vai tentar fazer o skip da maneira correta, com a postura correta, com a entrada do pé correta, com o movimento dos braços correto. Para não falar correto, mas com o sentido que você quer. Eu quero que meus braços se movimentem assim. Então, você vai fazer o educativo com o braço assim. Não adianta você simplesmente balançar os braços para frente e para trás, para um lado e para o outro, cruzando a frente. Você quer fazer um padrão de movimento nesse sentido. Então, você vai executar os seus movimentos no educativo, educando o seu corpo para aquele movimento, para fazer daquela forma. Eu vou trabalhar o tempo de contato do meu pé no solo. Eu vou trabalhar rapidinho. Eu quero melhorar, aprimorar o meu caim, o ciclo alongamento e cortamento. Então, eu tenho que trabalhar com o meu pé com a entrada assim, não com o calcanhar, porque assim eu aproveito. Cara, é você entender como o seu corpo funciona. É você ter a noção que você tem um controle do seu corpo. Seu corpo não é simplesmente uma massa jogada no ar aí, que vai se movendo enquanto você corre. Você quer se movimentar daquela forma. Você dá uma razão para o seu corpo se movimentar daquela forma. E você entender os porquês, ter a consciência do movimento, o que acontece quando o seu pé vai à frente, o que acontece quando você cai com o pé desse jeito, o que acontece quando você está com um quadril assim, ou com um quadril assado, quando o seu braço movimenta assim. Toda a questão da consciência do movimento do seu corpo é imprescindível para você ter a educação motora. Então, você tendo esse conhecimento, a sua consciência, você tendo o fortalecimento para conseguir ajustar esse movimento e repeti-lo, você vai ter que ter o condicionamento físico para fazer isso. Porque querendo ou não, a corrida é um ciclo. Você dá 180 passos só em um minuto. Então, imagine isso em 10 quilômetros, 21, até em 5, 42. Pô, é muita coisa, é muita repetição. Então, você precisa de um certo condicionamento muscular para você repetir isso o tempo inteiro, para você manter esse padrão de movimento. Então, educando o seu corpo, torna tudo muito mais fácil. E se você quiser saber mais sobre isso, é muito fácil, gente. É só vocês irem lá no conteúdo gratuito do Corrida Perfeita dos Educativos que você vai ter acesso aos educativos mais simples. E a explicação também de como que funcionam esses educativos. Para quê? Que hora você coloca ele? Para que serve um? Para que serve o outro? De uma forma bem simples, eu explico para vocês o porquê fazer cada educativo. Que aí, você fazendo, executando ele, você tenta ir se ajustando ali. Você vai entendendo. Pô, não é para eu balançar aqui, então. Vou fazer um educativo para eu ficar com o corpo firme. Não é para eu balançar junto, não é para cruzar o braço. Então, você vai se ajustando para você educar o movimento do seu corpo para na hora de você correr, torna tudo muito mais fácil. E o legal do educativo é que você vai aquecer o corpo também com isso. Então, é interessante você até aplicar o educativo antes do seu treino de corrida mesmo. Porque você já vai tendo essa conexão, você já vai pensando no movimento da corrida. Lembre-se, o seu cérebro não distingue entre o que você pensa e o que você faz. Então, o treinamento mental também do seu movimento é muito importante para a sua corrida ir mais fluida. Claro, não adianta só pensar, tá bom? Você tem que treinar, tem que fazer, tem que executar, tem que sentir. Porque nada melhor para fixar uma memória, para criar uma memória, para criar um hábito, do que o sentimento. Você tem que sentir o movimento, sentir o seu corpo no espaço, sentir o seu pé em contato com o solo, o seu corpo trabalhando de uma certa maneira, de uma outra maneira. Isso tudo facilita a sua conexão para você arquivar aquele movimento, aquele sentimento, para a sua corrida ser mais fluida. Beleza, gente? Então, entenderam o porquê do educativo? Porquê da sua importância? E como que é importante você executá-lo da maneira correta? Não simplesmente ficar aquecendo o corpo, porque senão você está perdendo. Você está deixando de aproveitar uma ótima ferramenta que você tem para aprimorar a sua corrida. Andrei, posso fazer esses exercícios educativos em fase de canelite? Tenho ido a um osteopata e aplicado quinesio taping. Tenho melhorado, mas toda vez que corro, ela aparece. Então, o grande ponto, em fase de canelite, o que você deve estar querendo falar é se é interessante durante a dor, aquela crise aguda que você está com a canelite. Enquanto você está com o músculo inflamado, não é interessante você estressar mais ele. Então, tem que ver em que momento da inflamação você está. Assim que seu fisioterapeuta já te liberar para a corrida, para os treinos, vamos lá, manda bala. Porque um dos grandes pontos da canelite, que eu já venho falando há algum tempo, tem até um vídeo aí, que fica um vídeozinho lá, um vídeozinho do outro. É que a canelite pode ser por conta do estresse do tibial anterior, porque ele está sendo muito trabalhado durante a sua pisada, principalmente quando entra com o retropé. A rolagem no pé é muito grande, o trabalho no tibial acaba sendo muito estressante. Isso pode acabar estressando, dando essa dorzinha na canela. Onde que você alterando o padrão de movimento, você pode ajustar isso. Pode parar de exigir tanto dessa musculatura quanto você correndo dessa forma. Ou então você vai fortalecer o suficiente essa musculatura, no qual daqui a pouco essa dor se dissipa, ela some. Outro grande ponto é quando você entra com o pé muito à frente do seu corpo, freando o movimento, nem sempre com o calcanhar, mas aí você pode estar entrando já, mas até mesmo com a ponta do pé, mas entrando à frente do corpo. Você não trabalha o seu tendão calcâneo, você não trabalha a musculatura para facilitar o movimento, para trabalhar o seu tornozelo, para absorver esse impacto. Então muitas vezes esse impacto, essa vibração, ela vai subindo e é absorvida pelo osso, vai passando pelo osso. E isso acaba gerando a famosa lesão por estresse na tíbia e na fíbula ali, que dá aquela fissurazinha na canela. Isso normalmente é quando o pé entra muito à frente do seu centro de gravidade. Aí você não está aproveitando essa primeira fase de absorção do movimento. Ou seja, a gente falou de dois pontos, onde o padrão de movimento é um problema para a sua canelite. Então os educativos, você está educando o seu corpo a um novo padrão de movimento, onde que vai te ajudar, vai te auxiliar justamente nessa questão da entrada do pé. Onde você vê que tem os educativos, principalmente os que eu indico, que eu passo, e em nenhum educativo você está entrando com o pé à frente do seu centro de gravidade. Então ali você já está ensinando ao seu corpo que o seu pé não entra à frente do seu centro de gravidade. Você está fazendo aquilo no educativo, você não vai repetir na sua corrida. Então esse é um ponto. Você está fazendo educativo, um ponto no qual você vai repetir na corrida, onde que a entrada do pé é sempre abaixo do seu centro de gravidade ali, então até às vezes um pouquinho mais para trás. Depende do exercício que você está fazendo. Depende da maneira como você está fazendo. Então você está educando o seu corpo a entrar com o pé daquela forma ali e tal. Tanto que você pode perceber que eu acho que eu não tenho na minha cabeça, eu nunca vi, eu não tenho ciência de nenhum educativo entrando com um calcanhar no chão. Alguém sabe me explicar o porquê disso? Já que dizem que é para entrar com um calcanhar no chão. Por que que não tem nenhum educativo entrando com um calcanhar? Estranho, né? Eu tenho sentido cãibras nos dedos dos pés. Tem educativo para isso. Se a questão da cãibra dos pés, o problema são as cãibras, né? E as cãibras têm um grande ponto que é a sua origem. De onde é que vêm as cãibras? De onde é que elas surgem? Ou até hoje ainda não está muito bem claro isso? Como é que surgem as cãibras? A única certeza é que é uma questão de estresse no organismo, no qual o seu corpo não está adaptado para aguentar aquele estresse, certo? Acaba estressando aquela região. No caso, nos seus dedos é porque você deve estar fazendo muita força nos dedos e tal. Está exigindo muito dessa musculatura. Essa musculatura acaba que vai estressada e ela acaba se contraindo muito pela sinapse, que aí acaba sendo muito excitado os nervos musculares para a contração. E acaba que qualquer coisinha, qualquer novo estímulo contrai. Só que aí não consegue relaxar. Fica aquela... Esse... Excitou e eu não estou conseguindo falar. Excitou demais o negócio e acaba que não relaxa, não solta, não tem aquele relaxamento, né? Porque a questão da bomba de carros potássicos, que faz a contração muscular e tudo mais, aí funciona isso e acaba não soltando. Aí só mecanicamente, você principalmente parando do estresse, você parando de exigir dessa musculatura, a cãibra tende a se dissipar, né? Quando o seu corpo relaxa, calma, volta à homeostase, localizada e tudo mais. E é assim que funciona a cãibra. O educativo para os dedos talvez possa funcionar no sentido de você não estar exigindo tanto deles. Porque até mesmo você tem que trabalhar muito os dedos, né? A musculatura ali dos dedos durante a corrida. O interessante é você trabalhar com o pé espalmado e tudo mais. Você trabalhar já o seu potencial elástico do seu pé, da entrada do pé e tudo mais. Mas a depender do seu condicionamento, do musculatura do seu pé, pode acabar gerando isso. Porque a cãibra é multifatorial. Por quanto tempo você recomenda para os educativos? Sempre faço antes dos treinamentos, mas sinto falta de separar para fazer em outro dia. O interessante é você botar um certo período para você fazer o exercício, né? E depois, logo em seguida, você já tenta encaixar o educativo numa corrida. Para você já ir sentindo aquele ponto educativo que você estava aplicando dentro da corrida já propriamente dita. Para você já ir encaixando, incorporando aquele movimento educativo na corrida. Para você já ir com a sua mente ajustando o seu movimento, tá? Então o que eu sugiro normalmente é você fazer 20 metros de execução do educativo e depois 20 metros soltando na corrida. A corrida mesmo, né? Faz os educativos 20 metros, depois você corre mais 20 metros. E depois volta andando para você fazer todo esse processo novamente. Convém educativos na subida? Convém sim, cara. Convém. Porque o movimento qual você tem que fazer, tá? Na subida, acaba alterando um pouquinho. Principalmente porque você tem que treinar um pouquinho mais, né? O seu corpo. Porque o chão acaba que está te jogando um pouco mais para trás. E você tem que subir um pouco. Você tem que apoiar o seu centro de gravidade um pouco mais à frente. E aí você treinar o seu movimento, né? Da subida. Agora, os educativos que você vai fazer lá, são educativos para esse tipo de movimento que você vai fazer. Aí você pode botar uns educativos como o que eu chamo, tá gente? Sem preconceito algum. Mas é que eu chamo de pulinho bambi, porque é a conta do desenho mesmo, tá? Da ação muscular, que é rápida, um passo curto, o pé entrando embaixo de você. Você pode executar isso já na subida. Que você vai ensinando o seu corpo a como ter que se posicionar na subida. Principalmente se você for encarar uma prova que tenha muita subida. Então você pode aplicar isso sim, sem problema algum. Dor na parte externa do joelho. Exatamente. Uma das questões da dor na parte externa do joelho. Isso aí deve ser muito, talvez, né? O conhecido dor do joelho do corredor, né? Que é o estresse na banda ilhotibial. O estresse na banda ilhotibial, muito é causado por conta do crossover. Porque normalmente o seu pé vem à frente. Aí o pé vindo à frente, cruzando aqui o seu centro. Seu quadril tá aqui. Seu pé tá vindo pra cá, beleza? Então daqui pra cá, sua perna tá cruzando. Banda ilhotibial. Aqui do ilho, aqui em cima, no quadril. Vai até lá embaixo no joelho, lá na tíbia, né? Aí o seu pé tá cruzando aqui. Tende a fazer, promover uma inversão no pé. Promover uma inversão no pé. Aí o seu acanelhinha, tá? A tíbia tende a girar pra dentro. Ela girou pra dentro. Ela puxa a banda pra lá que tá conectada com ela. Enquanto o seu quadril, quando você tá cruzando pra cá, puxa a banda pro outro lado. Então acaba dando uma esticada, uma esgarçada desnecessária no seu joelho. Você pode gerar uma adaptação no seu corpo para isso? Pode. Você pode estressar, estressar, até que seu corpo se recupera. É sempre a questão da supercompensação. Ou melhor, da sobrecarga. Você vai lá, da carga, sobrecarga, o seu corpo descansa, pá, ele vai aguentando cada vez mais carga, né? Pá, você dando, apreciando o limite certinho do volume e a intensidade que ele tá aplicando. Então você pode acabar adaptando o seu corpo. Ou então você vai sentir dor e vai ter que parar de correr. Eu, normalmente, eu penso de uma forma mais inteligente. Pra não parar de correr. É fazer um movimento que exige o mínimo possível. Exige apenas o necessário pra me deslocar de maneira mais eficiente. E cruzar a perna à frente não é uma delas. E pra você não cruzar a perna à frente, os educativos vão te ajudar muito nessa questão da alteração no seu padrão motor. Se você faz isso. Você vai ver que com os educativos você tá sempre com um pé ao lado do outro. Nunca com um pé à frente do outro, né? Então esse padrão motor você vai ajustando. Você vai fazendo, vai se reeducando o seu movimento. O que pode ter ocasionado lesão no reto femoral? Seria alguma técnica errada na hora da corrida? Cara, é tanta coisa que pode ter ocasionado lesão no reto femoral. Mas vamos entender um pouco a função do reto femoral. O reto femoral ele faz parte ali daquela musculatura ali do quadríceps, aquela parte anterior ali da coxa, né? Daquele volume. É aquele que fica mais acima ali e tal. O interessante você pensar é que ele tem duas funções do reto femoral. Ele tem a função de estender o seu joelho. Tá com o joelhinho aqui. Ele participa nessa extensão do joelho, tá? Mas ele também participa na flexão do seu quadril. Ele puxa aqui e aqui. Então ele participa nesses dois momentos, tá bom? Se você tem a tendência a correr chutando, onde você acaba acionando muito o seu reto femoral, que ele é um músculo que vai ser muito estressado durante a corrida. Até mesmo porque no momento do apoio também no chão, esse ângulo curto no seu joelho, você acaba trabalhando muito ele. Ele é muito ativado nessa angulação curta do joelho, tá? Você tá aqui, ó. Esse ângulozinho curto, você trabalha muito ele. Então durante toda a sua corrida, tanto na questão de você flexionar, estender e depois apoiar o pé no chão, você tá trabalhando muito o seu reto femoral. Então, esse estresse, essa lesão, pode ser só por enfraquecimento do seu reto femoral. Não aguentou a carga, o seu volume foi muito alto, então você botou uma intensidade muito alta. Também pode ser por conta da sua técnica, a maneira como você se desloca, se você chuta muito à frente, se você freia muito, se você sobe muito e desce muito durante a corrida. Então pode ser um monte de coisa. Então entendendo a função um pouco do músculo, você vai percebendo como você pode tentar estressar menos ele, tá? Ou então, você fortalece ele o suficiente pra que ele consiga passar por isso. Para quem corre em trilha e precisa correr em descidas muito íngremes, como evitar a sobrecarga da articulação do joelho? Parada é a seguinte, cara. É que nem eu tenho um videozinho falando sobre como correr em descidas, né? E é basicamente a mesma coisa para trilhas. Lógico, o grande ponto das trilhas é que a gente tem que pensar em pedras soltas, raízes, superfície desregulada que você vai correr. Então você tem que prestar muito mais atenção onde você vai entrar com o pé. Mas o ponto é o seguinte, você está na descida, você vai saltar daqui pra cá ou daqui pra cá, quanto maior for essa descida, que você for tirar um pé e depois cair o outro, quanto mais tempo o seu corpo ficar em aceleração contra o solo, quanto mais você saltar, maior vai ser a aceleração contra o solo. Maior a aceleração de um corpo contra o outro, maior o impacto. Beleza? Esse é o ponto. Então o que eu sugiro é, para diminuir o impacto, aumenta a cadência, passo curto, porque assim você diminui esse impacto gerado em cada passo. Diminuindo a aceleração, esse impacto que eu vou gerar, eu ainda diminuo ainda a sobrecarga na musculatura que vai frear o movimento, né? Principalmente o quadríceps pra segurar, pra não deixar o joelho flexionar, né? O quadríceps faz a extensão do joelho. Então, quando eu desço mais curto, eu não sobrecarrego tanto ele. De forma excêntrica, principalmente, o meu músculo pra fazer essa frenagem. E nessa parte é onde eu desgasto mais a minha musculatura. Então, se eu saltar menos, digamos assim, menos eu estresso a musculatura. Estressando menos a musculatura, meu músculo fica mais saudável, preservado, para justamente segurar a onda do meu joelho, das minhas articulações. Quanto mais fraco o meu músculo tiver, mais eu exponho as minhas articulações a qualquer tipo de lesão. Educativo e tiros podem ser treinados no mesmo dia? Podem sim, podem sim. Até mesmo porque em treinos de tiro é interessante você aquecer mais o seu corpo, estar com o corpo mais aquecido, né? E nos treinos de tiro, você consegue, principalmente, já otimizar o que você está treinando nos seus educativos. É a questão da flexão do seu quadril, a questão do tempo de contato no solo, né? De toda essa ação da extensão do seu quadril também, de toda essa ação no ciclo da corrida, que você pode estar repetindo ali durante o seu treino de tiro. Porque no treino de tiro, normalmente, ele é curto, então você consegue concentrar no movimento só, né? Deixa eu pensar aqui como é que está a entrada do pé, como é que está o movimento do braço, e vai. Você não chega até aquela fadiga mental que você não consegue pensar mais no que você está fazendo, você está tão cansado que você não consegue mais estar se arrastando. Normalmente, treino de tiro, você está sempre inteiro aplicando a potência na atividade. Então, é interessante você fazer, sim. No ano passado, eu coloquei em prática as suas dicas, tive melhoras, porém, atacou a facite plantar no pé direito. Agora, estou voltando a correr, porém, voltei a pisar primeiro com o... Esse C na frente, ele deve ser o calcanhar, né, José? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a questão da facite plantar. O que que acontece muito com a facite plantar, e principalmente... Cadê? Vou pegar esse tênis aqui. Pronto. O que que acontece com a facite plantar, gente? Ela é multifatorial, certo? Ela tem vários pontos, mas o principal ponto sobre a facite, ou qualquer estresse na fáscia, é que normalmente ela é acometida porque ela estressou demais, você trabalhou com ela esticada demais, ela, vamos dizer, que ela se une daqui até o calcanhar, ainda tem todo um ligamento muscular, tem dinheiro que vai ter lá em cima. Tem muitas teorias que falam sobre a face envolvendo todo o corpo, que ela está toda conectada, né? Que o corpo está todo conectado. Então, um dos pontos da facite é que você acaba estressando muito a banda que assola do seu pé, os músculos são envoltos por essa fáscia, tá? Então, você fazendo esse movimento aqui, você está estressando a fáscia do seu pé. Você está esticando, é como se tivesse um plástico aqui embaixo. Então, você estica, esgarça e volta. Estica e volta. Estica e volta. Estica e volta. Beleza? Beleza. Agora, se o seu músculo não está, se o seu pé não está adaptado, se a musculatura do seu pé não está adaptada, se você já tem um estresse de ficar de salto alto o dia inteiro, onde você está esticando isso, e você vai para a sua corrida, tá? Depende muito da corrida, tá? Não só a corrida de ponta de pé ou de calcanhar que vai causar dor. Em ambas, acaba ocorrendo. Não é notório que um vai acontecer e no outro não vai acontecer. O que eu estou querendo dizer é que é muito mais para uma questão de fraqueza muscular do que qualquer outra coisa. E muscular, quando eu digo, é muscular do pé, tá? É quando o seu pé chega uma sobrecarga que ele já não aguenta mais. A carga nos músculos do pé não aguenta mais. Ele não aguenta mais fazer essa frenagem, porque quem freia esse movimento é o músculo. Lembra que eu falava da subida agora mesmo, parte excêntrica do movimento, que ele tem que segurar, frear? O músculo do pé faz isso, vai para dentro, né? Você puxa os pés aqui, os dedos, a musculatura embaixo na sola, né? E você também tem o músculo para estender os dedos. Essa musculatura, se você não trabalha essa musculatura do pé, então na hora que você pousa com o pé aqui, você tem que segurar esse movimento aqui, e você não tem força na sola do seu pé, músculo, para segurar essa onda, quem segura mais a onda vai ser a fáscia. A fáscia que vai segurar isso, então você vai sobrecarregar mais ainda a fáscia. Se você já passa o dia inteiro de ponta de pé, de salto e tudo mais, e o seu músculo do pé não está ali para segurar esse movimento, você acaba sobrecarregando a fáscia do seu pé. Esse é o grande ponto. É uma fraqueza muscular do seu pé em si. Agora você está acostumado a correr de retropé, beleza? Está na rolagem. Você não faz uma inversão muito grande, porque normalmente quem corre de retropé e faz uma inversão muito grande também, botando esse pezinho para dentro, você acaba tendo um tempo de rolagem muito grande do seu pé no chão, tá? E vira o pé, acaba sobrecarregando ele. Aumentando o volume de treinamento, aumentando a intensidade de treinamento, você sobrecarrega mais ela, porque você expõe ela mais ao estresse, certo? Você está expondo mais a sua face ao estresse. Esse é o grande ponto. Você saiu daqui do movimento de cá, porra, começou a correr na ponta do pé, beleza? Na ponta do pé não, no médio pé aqui, pá. Você está estressando aqui, um movimento no qual você não estressava aqui, porque agora você está trabalhando aqui, mais o seu tendão calcâneo, mais a sua panturrilha, onde aqui é conectado com a sua fáscia também. Então aqui você está estirando mais a fáscia do pé. Onde que você deveria estirar mais a musculatura do pé para absorver o movimento? Mas como o seu pé não tem força suficiente, a musculatura, o seu pé é fraco, então tende a sobrecarregar mais a sua fáscia. Então você mudou para cá, sobrecarregou mais, aí você voltou para correr para a retro pé, onde você não estava estressando mais tanto a sua fáscia, porque você parou de aproveitar esse movimento, você parou de aproveitar isso, você voltou ao seu padrão de movimento. Ah, então uma coisa é melhor do que a outra? De certa forma sim, porque você tem que fortalecer o corpo. Se você não vai fortalecer o seu corpo para correr daquela maneira, então é melhor você ficar daquela outra forma. Aqui eu tenho melhor aproveitamento do meu ciclo de alongamento e curtamento, eu tenho todo um aproveitamento de absorção do impacto e tudo mais. Mas, se você não quer fortalecer o que tem que ser fortalecido para mudar o seu padrão motor, realmente é melhor você ficar naquele padrão lá, que não te gera maior desconforto, porque o seu corpo já se adaptou a isso. Agora, se você quer mudar para o padrão de movimento, você tem que fortalecer o seu corpo para isso, porque ele vai começar a exigir uma parte do seu corpo no qual ele não estava acostumado, não estava adaptado. Então, o que a gente faz para evitar facite? Fortalece o pé. Você tem que fortalecer a musculatura do pé. Aí é que entra aquela questão de correr descalço, porque correr descalço, você tem que ter aquela musculatura trabalhando. São vários músculos pequenos no seu pé que tem que trabalhar em conjunto, então são várias partes que trabalham para você fortalecer o seu pé. Ter um pé forte é fundamental para ter uma corrida eficiente. Então, você tem que pensar nisso, na saúde do seu pé, vai fazer você um bom corredor. Se lesão na banda iliotibial tem que parar de correr, depende, Carlos, depende, cara. Depende da inflamação, como é que está, de como é que está essa lesão, o grau dessa lesão. Às vezes, só uma dorzinha, só um incômodo, você não há necessidade de parar de correr, mas também você tem que correr e tentar corrigir o seu movimento para que você evite essa dor. Porque se você ficar correndo com dor e executando o mesmo movimento que antes, não tem muito porquê você fazer isso, porque você vai agravar essa lesão. Esse é o grande ponto. Agora, se você está correndo, sentindo a dorzinha, mas está tentando corrigir, você diminuiu bastante o volume, você diminuiu bastante a intensidade e está ali tentando ajustar o seu movimento para sanar a dor, não pode correr. Mas aí, se chegou num grau que, porra, está batendo lá, doendo demais, te incomodando para flexionar a perna, para descer a escada, cara, é melhor você dar uma paradinha para depois desinflamar, né? Depois você retorna aos treinos. Boa noite, Andrei. Noto que muitas vezes minha mente não é forte o suficiente para focar nos movimentos por um longo período. Existe algum exercício mental? Cara, o grande ponto para a gente pensar é o seguinte, a nossa cabeça não consegue focar mais do que 7, 8 minutos no mesmo ponto. Você não consegue. Normalmente ela dispersa. Isso é da própria neurociência. Você for buscar, você não consegue ficar concentrado na mesma coisa. Daqui a pouco você dispersa. Você está pensando naquilo e daqui a pouco sua mente te leva. Isso já é algo normal. Na corrida, então, você ficar pensando naquilo quando a sua cabeça está... Porra, está rodando, está gigante, né? Porque o coração batendo mais rápido, o sangue fluindo ali. Tudo parece que vai em uma velocidade diferente durante a corrida. E o pensamento, então, não é diferente. Ele vai escapar, vai fugir, vai embora. Você pode treinar isso dentro de uma meditação para você ficar relaxado, fluir, apenas aproveitar e levar a corrida, né? Você vai se deixando levar. Porque por mais que você tente se concentrar naquilo ali, daqui a pouco você vai dispersar. Você vai dispersar. Isso é fato. A dica que eu dou é, de tempos em tempos, cara, vai lá, faz um checklist. Como é que está meu pé? Como é que está meu quadril? Como é que está meu braço? Como é que está o posto na minha cabeça? Como é que eu estou sentindo? Como é que está o meu abdômen? Como é que está o meu tronco? Você vai fazendo checklist. Tchau, tchau, tchau. A entrada, pá, pá. Coisa simples, coisa rápida. Porque é muito mais questão de sentimento do que você olhar. Pô, como é que está meu pé? Você vai lá e olha para o pé? Não. Você está lá. Como é que está meu pé? Você sente onde é que você está encostando o pé no chão? Em que parte o pé está batendo? Se o seu pé está te freando? Se você está te levando? Se você está sentindo um pouco a gravidade? Se você vai cair no movimento se você não acelerar? ou se você está equilibrado? Isso tudo é sentimento. Então, vez ou outra, faz esse check-up. Vai lá, faz um checklist. Sente aqui, sente aqui, sente ali. Então, isso você pode colocar dentro da sua corrida. Pô, a corrida é de... Vou fazer um treino de 5 quilômetros. Então, vamos botar por tempo. Vou fazer um treino de 30 minutos. Pô, a cada 5 minutos você vai lá e faz esse checklist. Pô, pá, vai lá, pá. E dá uma olhada como é que está o seu corpo. Cara, é muito interessante isso. Vou até contar o que acontece comigo. Pô, eu estou treinando... O que seria de mim se não fosse o GPS? Porque eu me perco. Dando volta, então, na quadra, ou coisa. Pô, eu treino muito no campo correndo descalço no campo de futebol. Então, quadra de futebol e correndo descalço também na areia. Então, é muita volta. Eu me perco. Eu não conseguiria nunca contar o número de voltas ali na piscina, então, treinando. Jamais. Eu falo, não, vou contar agora. Pá, vou para uma piscina de 50 metros. Bati lá na volta, eu já não sei se eu estou na terceira ou se eu estou na quarta volta. Se eu estou na quinta. Se não fosse o relógio para vibrar, para me avisar que se eu estou em uma volta X ou Y, eu ia continuando, indo. Na corrida, a mesma coisa. Eu falo, pô, vou ver quantos metros tem esse campo de futebol aqui. Normalmente, no treino de uma hora, eu tento fazer isso. Mas eu só consigo mesmo lá no quadragésimo minuto que eu vou no décimo. Pô, vamos ver quanto tempo tem. Aí, tá, estou correndo lá. Aí, na hora que passou já, putz, esqueci de olhar o relógio onde que era a distância. Aí, não, na próxima eu pego. Tá, tá, eu estou pensando, vou pensando qual era o número, qual era o número. Aí, depois, quando eu chego na trave, qual era o número mesmo? A mente nunca grava, cara. Minha cabeça funciona muito. Dispersa. Eu resolvo todos os meus problemas correndo. A cabeça vai longe. Então, acaba que o devaneio rola solto, né, quando você está correndo. E ficar concentrado numa coisa só é muito difícil. Por isso que é interessante, de tempos em tempos, você fazer um check-up. Você vai lá e pá, dá uma olhada. Nem que você coloque no relógio para te avisar. Se não tiver o relógio, quando você passar num ponto ali, você, pô, vou lá e vou dar uma olhada. Ou então, quando você sentiu o desconforto, você vai lá, opa, deixa eu fazer um check-up. Tá? Você vai lá, faz esse check-up durante a corrida. Salve, galera! Valeu! Vocês aí que estão ligados sobre a corrida, que vem trocar essa ideia comigo toda segunda-feira. Vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Lembrem-se que a perfeição não é um ponto final. É uma busca, gente. É um treinamento. É todo dia. É sentindo, evoluindo. Não tem um ponto final. Vamos nessa, galera. Aproveite a viagem. que é a viagem que é o maior barato. Um grande abraço. Se quiser saber mais, vá lá, corridaperfeita.com. Vamos que vamos. Segunda-feira eu estou de volta. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.